Fala meus amigos em todo o Brasil, a você que nos acompanha, Giripoca da Positiva, hoje terça-feira 16 de janeiro de 2024, nós estamos aqui no Peabuqueirão, estamos a serviço da Secretaria da Agricultura do nosso município, e nós atendendo os nossos trabalhadores rurais, produtores rurais, e aqui nós estamos na xarica da dona Valdete, dona Valdete, a vida simples do interior, mas com muita fartura, uma mulher guerreira, trabalhadeira, e nós estamos aqui dando suporte aos agricultores aqui em nome do nosso prefeito municipal, Dr. Jefferson Oliveira, olha aqui, a terrinha da nossa amiga Valdete, tudo bem arrumadinho, coisa simples, mais fartura, olha aqui, aqui tem um poço, aqui ela fez um empanado por maracujá, aqui é um poço que chama Cacimba, muitos chamam Cacimba, é o poço normal, olha aqui, e a água aqui parece que deu rasa, deixa eu ver aqui, Giripoca, tem um martelo aqui, uma marreta aqui, que chimalha, deixa eu ver se o poço é fundo, isso é fundo o poço aqui, fundo mesmo, mas a água é boa, olha aqui os patozinhos aqui, olha aí, que coisinha chique, e meu Deus do céu, estão comendo uma coisinha, uns patinhos, né, a galinha está no chiqueiro ali, olha a patozona aqui, olha, ali estão as galinhas aqui também, aqui, olha, guardada aqui, olha o tanto de patinho novo aqui, olha, eita menino, é a nossa amiga Valdete, nossa senhora muito trabalhadeira, e nós estamos por cá, olha ali, dona Valdete ali, mas o Valdeci, o nosso tratorista, né, nós, a Arua Terra aqui tem pouco tempo, estamos filmando por aqui, nasce muito mato no período do inverno, né, mas ela é trabalhadeira, nossa amiga Valdete aqui, está mostrando as nossas aqui, já colheu o feijão ali, dona Valdete, já estou filmando aqui a sua fazenda, olha aí, irmão Valdeci aqui, e a gente fica feliz em ver a senhora com essa disposição toda, um exemplo de pessoa, eu estava falando com o Valdeci ali na estrada, falei, Valdeci, vamos lá de nossa amiga, porque assim, a senhora é uma pessoa de a gente ter um exemplo de pessoa trabalhadeira, porque hoje não é todo mundo que quer ter essa vida difícil da roça, né, a vida simples, mas é uma vida que tem muita fartura, né? É verdade, eu fico feliz por isso, amém, obrigado senhor, Jesus, aí, aí vocês viram aqui de manhã, aí eu estava falando para ele aqui, já ia passar a força, vem aqui, jogar o veneno, com esses braços aqui que Deus me deu, com tanta força, e aí ele chegou na hora certa que Deus abençoou, foi uma benção de Deus, eu falei para ela que nós estamos gradeando, aí ela amou só o meu aí, pois é, vamos cantar aqui o hino, vamos cantar aqui o hino, e nós vamos aqui, né, Valdeci? Quando meu aí e meu orgulho descer comigo se misturar, com as águas do rio, então subirei, como na mão curando, eu abro mão de tudo o que sou, só para servir, só meu senhor, obrigado senhor, que você mandou essa pessoa tão aqui maravilhosa. Eu abro mão de tudo o que sou, só para te adorar, senhor, senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer, e mergulhar nas águas do teu amor, e purificar, eu quero servir, como na mão do teu poder. Ô senhor, eu estava precisando que aparecesse uma pessoa aqui para me ajudar, e o senhor mandou para agradecer os pedacinhos de pé, que eu estava preocupado como é que eu ia plantar, meus braços já estão cansados, mas Deus me dá força, eu luto e eu venço, amém. Amém, amém. E nós estamos aqui, né, a serviço da Secretaria da Agricultura, em nome do nosso secretário Alberto Laranjeira, nosso prefeito, a gente visitando os amigos aqui, né, Valdeci? E a dona Valdete aqui é um amor de pessoa, né, guerreira, e nós estamos aqui para poder contribuir e ajudar aqui, ó, as coisinhas dela aqui. Vamos mostrar ali a criação de porco dela aqui. É uma pessoa assim que nos orgulha de ter essas pessoas trabalhadoras, guerreiras, né. Olha aqui, ó. Olha o porquinho bem miudinho aqui, coisinha mais fofa. Eita! Ô mãe porca! Olha aí, ó. A coisa simples do interior, da roça, né. E eu adoro fazer esse trabalho. Quero agradecer o prefeito municipal, doutor Jefferson, pela oportunidade de ter locado a gente na Secretaria de Agricultura do nosso município, vendo de perto a realidade dos nossos trabalhadores rurais. Opa, dono porco, tudo bom? Eita! Você tá meio gordo, né? Tá assim igual giripoca. E a gente estamos lotados na Secretaria de Agricultura do nosso município. Esses dias eu estava de férias. E voltamos às atividades. E nós estamos por cá, né. Eu gosto de ir a campo, de ir de perto, ver a realidade dos nossos trabalhadores rurais. A gente já arama a terra de muitos aqui na região. Continua o trabalho. Nós estamos no mês de janeiro, né. E como se diz, a vida da roça, a vida é sim pra vida boa, né. E nossa amiga Valdete, ela já fez a casazinha assim, ó. Melhor de madeira, né. A vida sempre no interior. A casa primeiro que ela fez. Deixa eu mostrar aqui, giripoca. Ela é a primeira casinha dela, essa daqui, ó. Um barraquinho de palha, né. De taba, coberto de palha. Mas uma mulher que tá aqui se dedicando, trabalhando. O esposo dela tá aqui também, mas ele nesse momento tá trabalhando, prestando serviço pra outras pessoas aqui no... Vizinho, né, prestando trabalho, pra ajudar também. E nós estamos por cá, ó. Olha como é que é. Agradável o cantinho dela. A terra plantou muitas coisas por aqui. Eu sou apaixonado por isso. Estive no Nordeste agora, visitando meu pai também, a da roça. Eu me criei na roça, né. Ali tá a plantação de abóbora dela. Aqui tem muita abóbora também, naquele leirão ali, ó. Vamos ali mostrar as abóboras, giripoca. Aqui nós tinha arado o ano passado pra ela aqui, né. E ela bateu um veneno e já tá plantando a mandioca. Fazer farinha, né, pra se alimentar. Vamos mostrar aqui. Olha aqui, ó. Já tem abóbora madura já aqui, ó. Olha aí, ó. Abóbora madura, né. Ela já colheu bastante. Ali do outro lado tem um monte de ocau, ó. Um monte de ocau lá do outro lado, né. E é isso aqui. É a vida simples da mulher, do homem trabalhador rural que viveu na zona rural pra nos manter a gente na cidade, ó. As abóboras novinhas aqui, ó. Olha. Tem mais outra aqui. Olha outra abóbora aqui, ó. Já tem várias abóboras aqui. E é isso aí, pessoal. Eu, por onde passo, sempre gosto de mostrar. Eu gosto de de mostrar as pessoas que se dedicam, que trabalham na roça. E eu quero deixar o nosso desejo de um bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando em nossas redes sociais. Girepoca da Positiva a você em todo o Brasil. E aqui já tá cheio de abóbora já, ó. As abóborasinhas verdes aqui, né. E é isso aí, pessoal. Diretamente aqui do assentamento Buqueirão São Geraldo da Araguaia na charca da nossa amiga Dona Valdete. A área dela aqui é uma área pequena. Aproximadamente um alqueire. Mas ela tá aqui trabalhando tá produzindo e recebendo o incentivo da Secretaria Municipal, né, com a aração da terra. Nós já tínhamos arado um pedaço, ela tem outro ali. E nós vamos atender ela. Porque quem trabalha, quem produz, merece a atenção do poder público. E nós estamos aqui em nome do nosso prefeito, doutor Jefferson Oliveira e do secretário Alberto Laranjeira. Bora! Bora! O trabalho não pode parar. O trabalho continua. Olha aí. Vamos lá. Oi? Pronto. Lá tem alguma coisa pra nós filmar? Pra mostrar como é que é? É que tá maravilha. Então bora lá. E aí hoje você vê tantas pessoas às vezes com saúde, que às vezes não querem trabalhar, não querem trabalhar no pesado, quer vida mansa. E você vê a dona Valdete aqui, uma mulher guerreira. Tá aqui na roça trabalhando. E aí na roça é bom porque tem a fartura. Olha aí os pés de giló ali. Olha aí, a giló aqui. Tem que ter uma represa aqui. Tem peixe aqui, dona Valdete? Tem não, né? Tem que botar uns peixinhos aqui. Ela seca no verão, não? Olha os coentas aqui como é que tá bonito, ó. Eita, a coentas é cheiroso. É, dona Valdete, eu vou depois trazer umas sementes de quiabo que é lá do Nordeste, que é uma produção diferente. Ele filmou um saco de quiabo nas costas lá. Foi, eu tava carregando quiabo nas costas lá, Valdete. eu vou trazer uma semente pra senhora dos quiabos que é lá do Nordeste lá, que é diferente. Olha aí. Vai plantar banana? É, banana. Pronto. Aí depois das bananas aqui, ó, vê se consegue as mudas do cacau aqui pra plantar, né? Pois é, olha aí, olha aí. Tô pensando de tirar esse bananal daí e gradear. Porque ali nunca foi gradear daí, ó. Pra cá já foi, né? Olha aí. Aqui ela já começou a cavar aqui que é pra plantar as bananas. Vamos. Terra boa de se trabalhar, terra arenosa, né? Nós vamos aqui. Com nós é assim, nós vamos no pé do Eito. E o Valdeci aqui é o tratorista aqui, ó. O seu Luiz tá ali na outra chaca do nosso amigo Erlanto trabalhando ali. É. É muito serviço pra senhora sozinha, né? Mas a senhora já tá de parabéns que a senhora tá... Mas, moço... Ó a bananal dela aqui, ó. A senhora tem quantos anos, dona Rodete, que tá aqui? Quatro anos. Quatro anos. Já transformou isso aqui, hein? Olha aí. Ó, rapaz. Aí foi roça na queimada no caso, né? Na queimada. Ó, rapaz. Ó aí. A senhora falou em jirimum. Tem muita gente que não sabe o que é jirimum. Não? Não. Eu conheço demais. Nós sabemos o que é jirimum, mas tem muita gente que não sabe o que é jirimum. Aqui tem um jirimum do índio, tem um jirimum pintado, tem um... tu sabe que é aquele jirimum verde que é o melhor, né? Aí eu falei pro meu menino... É o comum, né? Meu menino não comprou o jirimum do índio que não prestava. Ele comprou o jirimum do índio porque achou bonito. Tem peste de boa aí. Então bora ver. Esse jirimum é a mesma coisa de abóbora, né? É. Só que tem umas coisas. É? Então bora lá. Não conheço não. É o jirimum que eu... Eu nem sei o que é jirimum direito. Pra mim é tudo abóbora. Aqui é um maduro aqui. Olha, cadê, cadê? Aqui. Olha, esse aí que é o jirimum, rapaz. E o bicho é bonito. Rapaz, isso aí eu chamo é de outro nome. Esqueci agora. Capotear? Não. Rapaz, tem muito aqui. Olha o outro madurinho ali. Ali do outro lado ali, ó. Ah, é? É. É... E o trem? O trem esquentou. Aqui, ó. Rapaz. Aqui, ó. Olha, moço. Filma aqui. Ó. Eita, aqui tem muito, ó. Aí, filma. Ó, maravilha. Olha aí, Valdeci. Olha aí. É bom, hein, Valdeci? Ah, rapaz. Rapaz, olha o jirimum aqui, ó. Rapaz. Ah, moço. Eu vejo isso aqui. O pessoal chama ainda de morango lá no mercado. É moranga. Isso aqui que é o jirimum. Rapaz, ele tá se perdendo aqui. Olha o tamanho desse aqui, ó. Ah, menino. Rapaz. Olha aquilo que eu falo, gente. Se plantar, colhe, viu? Agora, se não plantar, não colhe, não. O pepino perdeu aí, ó. Olha, moço. Pepino tá madurinho. Eita, é igual a minha roça, dona Rodete. Eu plantei a roça de feijão lá no lote meu na cidade. Já tá tudo produzindo. Vai, tragou o pepino. Olha aí. Aí, gente. Isso aqui, ó. Foi ela através do roçado que ela fez aqui o roçado. Aí, ela fez a... Queimou o roçado aqui e plantou. Olha a fartura. Olha o tanto que perdeu aqui, ó. Olha o jirimum. Olha o tanto de pepino. Eita. O bom é isso aí. É a fartura, né? Isso aqui é o esporte que acha bom, né? Porque esses que estão maduros, o pepino não presta mais. Só. Ó. Pois é, o jirimum. Ah, não é daquilo. Ah, isso aí. Já de outro. É porque lá pro Nordeste a gente tem um negócio de chamar abóbora de leite, abóbora de caboclo. Essa daí não chama abóbora de caboclo lá no Nordeste. Isso aí é o verdadeiro, né? Olha aí. Olha aí, cadê? Olha aí. O Valdeci já tá com aqui o jirimumzão. Jirimum verdadeiro. Esse é o verdadeiro. E aquela amarelinha é o quê? É o jirimum do índio. É o jirimum do índio. É o que ela disse que não é bom. Ah, tá. A só é bonito. Bonito. Bora. Ó, tem fava também, a senhora? Rapaz. Ê. A senhora vai pro YouTube, viu? E o Facebook depois aqui. Essa matéria aqui todinha. É. Olha aí. Aqui ela tá se lastrando por aqui. Ah, tá nova. Tá se lastrando, né? Aí aqui ela vai subir nessas madeiras aqui tudo, né? Olha aí, gente. Os pés de fava aí como é que tá bonito, ó. Entendeu? Aí sobe nessas madeiras. Que fava gosta de dar assim na... Dezembro que ela vai estar boa ou em julho? Julho. Julho. Pronto em dezembro e julho tá boa. Mas demora seis meses? É. Aí ela vai se instalar aí nesses pés de fava. Por dentro tudo tem fava. Olha aí. Quando ela coisar aqui tudo, gente. É. Maravilha. Olha aí. E vende porque fava aqui é poucas pessoas que plantam, né? Pouquíssima mesmo. Olha aí, gente. O milho aí, ó. Coisa mais linda do mundo. Nós estamos aqui, ó. Aqui como que era o roçado aqui. Aqui não... Atratou no ar aqui. Ela derroçou. E aí queimou. Era um... Um mato, né? E é isso aí, dona Rodete. Parabéns. Viu? Bora. Eu vou por aqui que eu vou pegar o... Ela deixa o girimum pra trás, não. Vambora. Rodeteci, agora não acha mais o lugar do girimum. Eita. Rodeteci, o que eu acho bom da roça é isso. É chegar na roça. Olha aqui. E ter a fartura assim, né? Eu sou apaixonado por plantação. Tem um, muitos que é apaixonado por criação de gado. Acha gado bonito. Gado é bonito, mas eu acho bom muito. Não tem outro desse aqui, não. Acho bom é a roça. Tem muito. Tira um. Olha aí. Não, mas ele tá pequeno. Olha aí. Esse aqui já tá até tirado. Não entendi, não. Não, que daí tá em taxoxo. Ah, tá xoxo. É. É. Então tá bom, gente. Valeu. Um abraço a todos. E vai compartilhando esse vídeo aí, porque merece compartilhimento, viu? Tá bom. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço a todos. Boa, love is. E aí? 存ída. Boa, eu vou like. Bye, Dan. Bye bye, dan. Bye bye, Dan. Bye bye bye, Dan. Bye bye bye, Dan.